Olá, tudo bom? Sou o Fábio Pereira e esse é o carro do Dr. Bruno Vargas. Olha só, esse carro aqui, nós vamos polir, vamos usar um coat cerâmico nele, vamos, chamam de vitrificação, tá? Vou te mostrar, ele tá bem detonadinho, olha, deixa eu pegar aqui uma lanterna, deixa eu te mostrar aqui, chega aqui, ó, você vê na lanterna, ó lá, dá pra ver aí, produtora? Tá bem ruimzinha essa pintura, tá vendo aqui, ó, o capu, olha esse capu, tá bem ruimzinho, tá bem detonado, o carro chega até fosco, gente, de tanto arranhão, eu tô muito feliz de pegar um carro desse jeito, um cliente maravilhoso, espetacular, então nós vamos botar esse carro bonito, zerado pra você, e você vai ver, tá? Ó, a dica é o seguinte, esse aqui nós vamos recuperar essa pintura, tá? Então dá pra você recuperar o que tá ruim e dá pra proteger o que tá bom. Bom, esse carro veio pra mim, assim, pra fazer central multimídia, né? Esse cliente, o legal é que ele chegou aqui e ele falou, Fábio, eu vim aqui pra dar uma olhada na sua loja, né, pra ver a central multimídia com você, porque eu pesquisei e eu vi que lá no Google você é muito bem cotado, as pessoas vêm falando muito bem de você, né? E eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz, porque a ideia é fazer um trabalho bacana, né? Tá sempre atendendo em alta performance, e quando um cliente desse, uma pessoa importante, chega e fala um negócio desse, é bem legal, porque a gente vê que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Então ele veio, fez a central multimídia, ficou feliz com a central, botamos a central de última geração pra ele, e aí ele também, o vidro dele tava com um problema de delaminação, que o carro dele é blindado, o carro dele é blindado e tá com uma delaminação muito forte, tinha metade do vidro delaminado, aí o que que aconteceu? Eu ofereci, né, eu mostrei, eu apresentei pra ele uma película, que ela, a gente põe ela por fora, ela é externa, ela reduz o calor do carro, né, e esconde aquela delaminação. Então ele adorou, ele topou a ideia e fez também a película, né? Ele combinou, veio e fez a película. Ele gostou muito da película e o que aconteceu? Veio fazer tratamento de pintura do carro. Com esse tratamento de pintura, ele conseguiu tirar todos os arranhados, né? O carro tava muito arranhado, muito mesmo, tá? Você não tinha uma parte do carro que não tinha arranhado. E nós conseguimos fazer todo aquele polimento técnico, tiramos todos os arranhões do carro, fizemos uma... Usamos três máquinas, tá? Três etapas. Usamos corte, né? Demos dois cortes no carro. Depois fizemos um... Um corte médio, né, que é um refino, né? E depois veio um lustre. Melhoramos bastante o carro dele, porque o carro dele tem algumas imperfeições, algumas coisas pra fazer, alguns defeitinhos de pintura. E aí nós fizemos todo esse procedimento e usamos um corte cerâmico, né? Usamos um corte cerâmico 9H, tá? Só que esse 9H que nós usamos é um corte cerâmico que ele é bom de aplicar e fácil de tirar, né? De remoção, fácil de fácil remoção. Porque como o carro dele usa muito o dia a dia, né? Ele usa no dia a dia o carro, então pode ser que o carro tenha algum tipo de colisãozinha pequena, um arranhão, uma batidazinha. Então fica fácil da pessoa estar removendo pra fazer o conserto do carro. Vai que acontece alguma coisinha, o cara remove ali com um simples polimento, ele consegue remover o corte cerâmico, né? E fazer o procedimento de pintura no carro. Porque tem corte cerâmico que é muito duro e fica difícil de você fazer esse tipo de remoção. Então quando o carro, a cliente usa muito o carro dia a dia, eu não uso um corte cerâmico muito duro. Porque no dia a dia pode ser que aconteça algo, então ele vai ter que fazer algum retoque, coisa parecida. Então é bom usar um corte cerâmico que seja um pouco mais macio, um pouco mais maleável, tá? E que tenha muita proteção. Eu gosto desse tipo de desafio porque o carro tava muito pesado. Eu falei, cara, eu quero esse desafio que vai ser um barato pro canal, né? E é isso. O carro ficou pronto. Gostei muito do resultado desse carro. Esse carro tava fosco, tava bem... O cara chegava assim e parecia que era um carro... E é um carro novo, né? 2018. É um carro bacana, um carro robusto, né? E parecia que era um carro velho, né? Porque a pintura do preto, você vai passando pano, 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 água ruim de poço, água de posto, né? Que infelizmente aquela água tem um pouco de detrito de algumas coisas. Só passando sabão muito agressivo, muito abrasivo no carro. E esses carros, o verniz, ele é muito macio. Então tudo que você passa, ele arranha na hora, tá? Então é muito importante fazer algum tipo de procedimento de preventivo, né? Alguma proteção pra que você possa usar o carro e durar mais tempo. O carro vai ficar bonito mais tempo, né? Porque quando você compra o carro, você compra bonito, certo? Mas a ideia é proteger. Tá aí, tá lindo. O carro ficou brilhando, ele veio com a filha buscar. Adorou o resultado, né? Doutor Bruno Vargas, obrigado pela sua confiança. E obrigado por escolher aqui a Desblock. Né? Obrigado mesmo. Um abraço pra ti. Tudo de bom. E agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar pra ação, né? Vou chamar pra ação. Se tá com carro, né? Comprou um carro novo e de repente quer proteger o carro, quer fazer uma vitrificação, como chamam, né? Quer passar um coat cerâmico pra ficar protegido o carro, pra não arranhar, né? Proteger de passarinho, né? Proteger de árvore com ácido, proteger de um monte de coisa. Passa na Desblock, que é o couro come. E a gente faz esse serviço sim, tá? Aqui não é pra fazer rede social, não. Aqui é pra trabalho mesmo. A Desblock é uma loja de acessórios, né? Pra todo mundo. Ah, a loja de acessórios premium, não. É pra quem é premium, não pra quem tem carro premium. É pra quem é premium, pra quem gosta de coisa boa, né? Se você gosta de coisa boa, não interessa o carro que você tem. Se gosta de coisa boa, vem pra Desblock, né? Que aí você vai ter um trabalho bacana aqui. A gente faz um esforço danado. E a gente dá o nosso melhor pra fazer a melhor entrega, tá? E se você for um cara legal, sensacional, espetacular, se... É... Se... Dá like nesse vídeo aí, né? Se você gostou, tá? Se inscreve no nosso canal, que é rapidinho, tá? E compartilha esse vídeo pra geral, pra gente ficar com um canal grande. Eu quero muito, né? O meu sonho é chegar aos 100 mil. Pegar a plaquinha de 100 mil. Ainda esse ano. Então eu vou fazer vários vídeos aqui, vários trabalhos. Eu vou chamar vocês pra ação, tá? Pra que vocês possam aí se inscrever no meu canal aí. Pra que possa crescer e ficar um canal bacana, relevante pro YouTube. Porque o YouTube, ele tem agora umas... Umas certas... Escolhas por vídeos e tal. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... Nós escolhermos o canal que a gente quer ver. Um abraço pra você. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vem pra cá. Vem pro desbloque. O mundo agora é nós. O futuro tá com nós. Solta tua voz. O mundo agora é nós. O futuro tá com nós. Solta tua voz. Acredita, você pode chegar. O mundo agora é nós.